Bom dito vaqueiro, é vaquejado de lustro Do ar de prata vem trazer o meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não me esqueço do sorriso e o beijo dela E quando escuto um barulho no barcão Penso que é minha paixão, saio e não vejo ela E quando escuto um barulho no barcão Penso que é minha paixão, saio e não vejo ela E quando eu vejo minha viola no canto Me lembro dela e não saio do meu canto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua falta, meu amor, te amo o canto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua falta, meu amor, te amo o canto E quando escuto um barulho no barulho no barulho no barulho no barulho no barulho no barulho Eu quatro cantava Rivera, minha palveceria Todas as noites vou tentar sentindo um cheiro De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu canto e rever meu desespero De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu canto e rever meu desespero Zevo a janela, luares, a areia anhela, Pergunto a ela o que o meu coração manda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão